Eu compreendo os teus caminhos Eu te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentarei sempre Eu te darei Eu te darei E se leva a nós perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas da sorte. Desesperado eu te busco, fernético acredito que a visão da tua face é tudo, é tudo, 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 tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena. A flore, fazotei, fazotei Por isso que a Deus cabe a dor, achando da vida Não sairia em um verão, achou que a súz em que voa Eu iria, eu iria, eu iria, eu iria E aí E aí É isso que estou com o coração Leite-me, leite-me Fazer tudo fora E eu nunca vou Tô me chamando Me deixe, deixe-me Me deixe, deixe-me E eu nunca vou Se não me chamando Seu corpo, venha, falar Pode lhe ouvir Vivou Deus te encerra a noite Tu és o colo do céu Enche-me, enche-me A canção da paz Tu és o colo do céu O meu melhor Enche-me, enche-me Enche-me, enche-me A canção da paz Tu és o colo do céu O meu melhor Enche-me, enche-me A canção da paz 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 O grande dia virá te chegar Quando eu e você Cheios, cheios, cheios Daquele dia Quando eu e você Eu e você Cantaremos em uma santa Um ressanto, um ressanto, um ressanto Eu e você 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 Eu e você